E a Confecções New Max agradece a todos vocês, consumidores aqui da Confecção. Espero que vocês tenham passado um super Natal e que o Ano Novo seja muito mais legal ainda. Em nome da New Max, eles pediram para que eu dissesse isso para vocês. E eles continuam com preço e promoção agora para esse ano que vem por aí. Então olha só o que você vai encontrar aqui agora em 96. Camisas em viscose, manga curta, camiseta, gola portuguesa, várias cores. Também saindo quanto, Piauí? 4 reais. 4 reais qualquer uma. Eles ainda continuam com preço bom. Shorts em taktel, forrado, olha só que graça. E essa daqui é uma camisa 100% algodão, tricoline, manga longa, saindo quanto? Essa está 5 reais. 5 reais, gente, qualquer uma. E aqui você tem uma dúzia de meia social, olha só que legal. E aqui é um penhoar com camisola, são duas peças. Esse daqui bordado, super gracinha, saindo quanto? 6 reais. 6 reais qualquer uma dessas peças aqui. E agora a gente passa para as camisas de manga curta também. Olha as estampas, gente, essas estampas são lindas. Olha que bonita. Essa daqui saindo 6 reais e 50 centavos. E aqui os tênis, esses tênis você tem que numeração, Piauí? Do 36 ao 44. Olha, do 36 ao 44. Olha que graça, tem verdinho, vermelhinho e tal. 15 reais qualquer um aqui. Parece mentira, né? Parece mentira, mas é verdade. A Confecções New Max aceitam todos os cartões de crédito. Continua 96 arrebentando nos preços. Pois se você que não conhece a Confecções New Max, aproveite para conhecer. Porque esta promoção só vai até o dia 13 de janeiro, gente. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Os dois primeiros sábados de janeiro, eles não vão abrir. Por isso, corra de segunda a sexta. Endereço é Rua Maria Marculina, 665, o telefone Piauí? 264-2433. É isso aí, é Confecções New Max. Venha!